Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Região do Sátio da Bebinagem. Hoje estamos para mais um vídeo de esquema de motores elétricos. Está falando os dados desse motor aqui, que é um motor da Eberle. Motor de indução monofásico, motor de 3CV, 3500 RPM, motor de 2 polos. O modelo dele é 1OXK56, tá? Ele é um motor que trabalha em 127 e 220 volts, puxa 32.6 amperes em 127 e 15 amperes em 220. É um fator de serviço de 1.0, tá? Esse motor, ele utiliza capacitor 540 por 648 de partida e um permanente de 60 microfarad por 250 volts, tá? Motor monofásico, carcaça NEMA, aberto, né? Que a gente chama. A gente rebobinou, vamos falar os dados para vocês, então. Motor aqui, ele tem 24 ranhuras, né? Um pacote de comprimento do estator de 130 milímetros e um diâmetro interno do estator de 85 milímetros. Um pacote de diâmetro bem grande, tá? Ele tem dois grupos na principal, que são esses de fora. Um passe 6, 8, 10 e 12. Tem 8 espiras no passe 6, 8 espiras no passe 8, 19 espiras no passe 10 e 19 espiras no passe 12. O fio dele é 3 fio 19 original em alumínio, ligado em série normal, camada única. Já no auxiliar, ele tem passe 6, 8, 10 e 12 também, dois grupos de dentro aqui, ó. Tá com 16 espiras no passe 6, tá? 17 espiras no passe 8, 16 espiras no passe 10 e 17 espiras no passe 12. O fio dele é 2 fio 19 em alumínio, tá? E a ligação dele é série normal, no auxiliar também. Esse motor aqui, pessoal, ele tem um estator bem comprido, né? Igual os WEG aí, tem uns WEG que é 120, 130 também. Uns Koubak. Geralmente são motores melhores. O que acontece? Esse motor aqui, ele veio original em alumínio. A gente rebobinou no cobre, né? Mas ele veio original em alumínio. É ruim, né? É um motor assim, grande, já, né? 3 CV. A gente não paga barato no motor desse, na fábrica, pra revender. E... Vem em alumínio, né? Mas agora a gente rebobinou no cobre. Vai ficar muito melhor. O que que eu fiz? Eram 3,19 na principal, eu coloquei 3,21 em cobre. Afinei duas bitolas. Mantive as espiras. Na auxiliar era 2,19, né? Eu afinei duas bitolas, era pra colocar 2,21 em cobre. Era 2,19 em alumínio, 2,21 em cobre. Eu coloquei um fio 18, que é equivalente a 2,21 em alumínio, tá? Em cobre, no caso. A gente põe a 2,21 de cobre, eu coloquei um fio 18, que é o dobro de um fio 21. Equivalente a 2,21 no caso, né? Um fio 18. Então é isso aí. Agora eu vou trocar os capacitores dele. Colocar a caixa de ligação dele aqui. Trocar os capacitores. Pra gente tá testando e ver como é que ficou a corrente dele aí, então. Pessoal, eu tô com o nosso motor montado aqui, ó. Ele vai a caixa de ligação por cima, né? Eu vou alimentar ele em 220 volts, tá? Tô com 2,3 e 6 fechado aqui. E aqui com 1 e 5 numa fase e 4 na outra fase, que aqui é fase, fase da 220. Eu chamei 220, alimentação 220, tá? Antes eu vou falar uma coisa que aconteceu com esse motor aqui. Esse motor aqui queimou, provavelmente, por negligência do cliente. Por que negligência do cliente? Não sei se o capacitor permanente estourou, o que que aconteceu. E aí, esse motor chegou aqui pra mim só com o capacitor de partida. Tá? Chegou só com o capacitor de partida e com as bobinas principais queimadas. Devido ao quê? Devido a ele ter tirado esse capacitor permanente. Estourou, acho que não quis ficar sem usar o motor. Não quis trazer pra dar uma olhada ou trocar a peça, né? Mandar alguém trocar a peça. Pegou e funcionou assim. O que que aconteceu? O enrolamento auxiliar, ele é pra partir o motor. Então, o motor partiu normal. Porém, como tem capacitor permanente, pra quem não sabe, falando assim, diretamente aos clientes, que não tem noção aí, não tem conhecimento sobre motores elétricos, parte interna e funcionamento. O capacitor permanente é responsável por equilibrar a corrente do enrolamento principal e ele trabalha em conjunto com o enrolamento auxiliar. Então, o enrolamento auxiliar fica ligado, tá? O enrolamento auxiliar só não fica ligado quando só tem o capacitor de partida. Quando tem só o capacitor de partida, o enrolamento auxiliar só serve pra dar o arranque no motor. Rompe a inércia, o motor rodar, depois tira o capacitor de partida e ao mesmo tempo tira a bobina auxiliar, o conjunto de bobinas auxiliares. Quando tem o permanente, as bobinas auxiliares ficam ligadas, tá? Ajudando o enrolamento principal, as bobinas principais, a funcionar, a trabalhar, né? Então, o que aconteceu? Tirou o capacitor permanente, que seria responsável por continuar trabalhando com o motor e continuar alimentando a bobina auxiliar, no caso a bobina auxiliar ia continuar trabalhando, ajudando o enrolamento principal. Foi tirado, né? O enrolamento auxiliar, porque tirou o capacitor. O motor, o motor trabalhou forçando a bobina principal. A bobina principal trabalhou sozinha, forçada. Aí queimou os dois grupos da bobina principal só, entendeu? Então, se tem um capacitor permanente, o capacitor de partida, um platinado, uma peça no motor, galera, a fábrica não ia perder tempo colocando uma peça dessa, que vai aumentar o custo dela no motor. Então, se tá ali, é porque precisa, tem que funcionar com aquilo, tá? Então, não saiam trocando peça aí, tirando peça do motor sem saber se aquilo realmente é necessário ou não. Se tá ali, provavelmente é porque é necessário. Se a fábrica projetou, veio original de fábrica, é porque precisa, tá? Então, agora vamos testar ele. Por que que eu falo isso? O cliente gastou aqui, praticamente aí, dez vezes mais do que ele ia gastar trocando um capacitor, tá? Seria muito mais barato ele ter trocado esse capacitor do que ter queimado o motor. Queimou por causa do capacitor. Então, não façam isso. Levem pro profissional que entende, pra ele fazer substituição, pra ver se não tem mais algo ali que precisa ser trocado, tá? Algo que danificou o capacitor, né? Às vezes a peça dá problema, porque outra peça deu problema. Igual o capacitor de partida. Às vezes o capacitor estoura, por quê? O platinado não abriu. O centrífico não abriu. Alguma coisa fez esse capacitor estourar. Aí a pessoa chega aqui, compra um capacitor, coloca, estoura de novo. Aí depois vem aqui querendo garantia, não tem garantia. Então, levem pro profissional, a pessoa que entenda, que rebobina o motor principalmente, que essa pessoa vai saber o que fazer. Se ela for um profissional de qualidade, ela vai saber resolver o problema com exatidez. Então eu vou colocar o aclicate amperímetro aqui, pra gente estar testando o nosso motor. Ele vai trabalhar em 220 aqui no teste. Vou ligar. 29,5 amperes. Vazio, né? Agora o motor trabalhando na maneira correta, né? Permanente. 9,5 amperes. O motor puxa até 15 para ir na carga. Ele tá vazio aqui, tá puxando 9,5 amperes. Então ficou aqui, tá? Terminando de parar aí, bateu o centrífio, fechou o platinado lá, pra partir novamente, a hora que ligar, energizar. Então ficou muito bom o motor aí. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado das explicações aí. Se você gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente, tá? Deixa o like, galera. Ajuda a nós. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Qualquer palavra de apoio, deixa aqui no comentário. É muito importante a sua opinião pra nós, tá? Quem não é inscrito ainda, se inscreve aí no nosso canal aí. Valeu? Forte abraço a todos e até a próxima.